Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, apresentável vai andar Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, apresentável vai andar Eu vou de um povo que eu cheguei Mais outra vez, apresentável vai andar Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, apresentável vai andar Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, apresentável vai andar Boa noite,flows, 얼마나, apresentável vai andar Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, apresentável vai andar Boa noite, apresentável vai andar Boa noite, associates, apresentável vai andar